Nesse vídeo falamos sobre o 32 e 64 bits, respondendo e explicando perguntas como o que é e qual é a diferença. Você também deve assistir a este vídeo, pois além de saber o que é, sua diferença e qual escolher, falarei também sobre o que são eles nos processadores e nos sistemas operacionais, além de que toda informação que está neste vídeo pode ser utilizada tanto para celulares quanto para computadores e no final do vídeo ainda temos mais dois bônus. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o João Pedro e peço que vocês se inscrevam no canal para ficarem informados sobre as novidades da tecnologia e o conhecimento delas. Peço também que deixem o like, compartilhem o vídeo e escrevam nos comentários sugestões para o canal. 32 e 64 bits são termos que se referem a capacidade de armazenar e de transmitir dados na computação, sendo o maior 64 bits. Bit é a menor unidade de armazenamento e de transmissão de dados na informação informática. Porém, quando olhamos ao panorama que ele está normalmente associado, o qual são os processadores e sistemas operacionais, a história é outra. Em processadores, o processador de 32 bits é o mais básico e o mais antigo usado atualmente. Ele se caracteriza por armazenar e transmitir 32 bits por clock, o qual pode variar, e muito, dependendo da velocidade do processador. Porém, ele é mais limitado ao se compararmos com o seu irmão mais potente, os 64 bits. O processador de 64 bits consegue fazer o dobro de tarefas no mesmo clock do processador de 32 bits. Isso porque além dos 32 bits que o antigo já possuía, ele ainda possui outros 32 bits, o que duplica sua capacidade de armazenar e de transmitir dados, permitindo que ele tenha configurações mais robustas. A principal diferença entre os dois é que, enquanto o processador de 32 bits precisa fazer duas viagens para conseguir pegar os 64 bits de um arquivo, para assim o processador fazer a sua tarefa, o processador de 64 bits precisa fazer apenas uma viagem, para se conseguir o mesmo tanto de informação, que os 32 bits conseguiu pegar em duas viagens. O processador é a base de todo o computador, e o computador é a base de todo o programa, então a quantidade de bits do processador determina o desempenho do computador e dos aplicativos como um todo. Antes de ir para o bônus, eu quero pedir para que você se ajude, se inscrevendo no canal, pois nele trago conteúdos relevantes para você ficar por dentro das tecnologias que mudam ou influenciam a sua vida. Então, para você não perder mais nada de conteúdo que vai agregar na sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho e clique no like, compartilhe o vídeo e escreva nos comentários o que achou do vídeo, além de sugestões. Se você precisa de um dispositivo apenas para usar editores de texto, ver vídeos, navegar na internet ou editar algum documento, um dispositivo com um processador de 32 bits já vai te servir, e muito provavelmente para atiar o seu custo. Porém, caso você vá fazer alguma coisa mais pesada, como editar vídeos, jogar jogos, editar fotos pesadas ou qualquer outra coisa que for pesada, é recomendado que você pegue um aparelho com um processador de 64 bits, por mais que isso provavelmente irá afetar no preço do produto que você irá comprar. É mais recomendado você o pegar mesmo assim. Uma forma de se diferenciar em um produto na hora da compra é ver a quantidade de memória RAM que ele comporta. Se for até 4GB de memória RAM, o dispositivo provavelmente vai estar equipado com um processador de 32 bits. Por hoje é só. Peço que se inscreva no canal e ative o sininho, para que você fique cada dia mais informado sobre as tecnologias e acontecimentos importantes. Deixe o like, compartilhe o vídeo e escreva nos comentários o que você achou, para que assim você faça cada vez mais parte do canal. Até logo e fique com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.